Gravação iniciada. Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal beleza, hoje 12 de agosto de 2020, agora são exatamente 16 horas e 16 minutos. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para cá. O pessoal está montando aquelas peças para o Correco Tijuco. Olha só. E aqui, o pessoal está aqui firme e forte, fazendo uns trabalhos. Deixa eu baixar aqui. Faz uns trabalhos de furando e tal. Colocando o concreto aqui. Concreto não. Colocando essa peça de metal ali. Metal não, gente. Essa é o negócio que não sei como é que chama aí. Esse negócio aqui. Estão colocando isso aqui. A retroescavadeira está ali também e tal. Está todo mundo aqui. Sentando o pau aqui. Olha só. Deixa eu aproximar aqui. Aqui. Pessoal aqui e tal. Está o caminhão Mook ali. Fica aquele negócio de ferro. Olha a ferragem ali. Para colocar no buraco e depois vinha o concreto. Vamos virar aqui. Olha só. Ali embaixo está o brejo. Vamos descer aqui no brejo. Aqui no brejo. Escavadeira hidráulica está aqui a todo vapor. Enchendo os caminhões aqui. E aqui do meu lado. aqui. O pessoal montando aqui os negócios ali e tal. As peças ali vai para o córrego Tijuco. E aqui no córrego Tijuco. Como é que está? Aqui no córrego Tijuco aqui. Os trabalhos aqui embaixo no córrego Tijuco. Está todo vapor. Isso aqui é amarelo. Aqui é a manta. Vamos descer aqui o córrego Tijuco. Vamos descer aqui para ver como é que está aqui. Aqui no córrego Tijuco aqui. Deixa eu dar uma baixadinha. Espera aí. Aqui no córrego Tijuco aqui. O pessoal aqui está trabalhando aqui a todo vapor. Olha só. Os rolos estão aqui e tal. Olha só. Olha o tanto de terra que eles já colocaram já. Olha aqui. Bastante terra. Agora só tem essa rapinha de água aqui. Com a lama, né? Que eles vão tirando e tal. Que negócio todo. Ali em cima está a escaladeira hidráulica ali fazendo os trabalhos ali. Aviso. Bateria da aeronave está em 25%. Muito obrigado, senhora. 25%. Estou indo embora já. Agora é uma dona. Agora está falando comigo. Vou voltar aqui. Um vídeo rapidinho aqui que eu fiz uma live aqui agora. É um vídeo que é rápido aqui dos 4 minutos. Só mostrar para vocês como é que está o aterro aqui. Aterro aqui no córrego Tijuco. Voltando aqui a milhão. Esse caminhão aqui na esquerda minha aqui. Cheio de terra. Estão voltando aqui. Aviso. Bateria da aeronave está em 23%. Está bom, dona. Muito obrigado. Já estou indo embora. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Comente. Compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. Minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. Agora o apito aqui é diferente. Aviso. Bateria da aeronave está em 20%. Estou chegando aqui já, dona. Cheguei aqui, dona. Um abraço a todos.